Olá aluno, na videoaula de hoje iremos aprender sobre o Robocode. O Robocode é um jogo de competição entre robôs virtuais, representados por tanques de guerra. Ele utiliza a linguagem Java para implementar métodos e eventos das ações que o robô deverá tomar. Desta forma, cada robô é controlado por um programa escrito em Java. O diferencial é que o vencedor é determinado pela melhor lógica e melhor estratégia. Para fazer o download do Robocode, você deve acessar o seguinte site. Robocode.sourceforge.net Neste site você encontra tudo sobre o Robocode, desde links para ajudar você a desenvolver, tanto como outros links diversos, além do link de download. Para efetuar o download do Robocode, basta clicar aqui neste link. Posteriormente, clique em Robocode. Depois, você escolhe a versão que deseja efetuar o download. Neste caso, escolheremos a versão mais atual, mesmo que ela está em versão beta. Após isto, escolha esta opção. O download será iniciado dentro de alguns segundos. Após baixar o arquivo de instalação do Robocode, faça a sua instalação. Ela é muito simples e rápida. Após instalado o Robocode, abra o software. Esta é a tela inicial do software Robocode. Vamos agora visualizar como é criada uma batalha entre dois ou mais robôs. Para isto, vá no menu Butler. E depois em New. Aqui você encontra uma lista de robôs que são pré-instalados juntamente com a instalação do Robocode. Estes são os robôs padrões do Robocode. Você pode escolher dois ou mais robôs para batalhar entre si. Vamos criar uma batalha. Selecione este robô, o Corners, e depois este, o Crazy. Pronto, estes robôs já estão selecionados para a batalha. Você pode ainda alterar algumas regras desta batalha. Para isto, clique na aba Hugs. Aqui você pode escolher, por exemplo, o número de rounds que terá esta batalha. Como pode escolher também o tamanho do cenário de batalha. Neste caso, iremos deixar os valores padrões. Volte para a aba Robots. Após ser alterada algumas regras de sua preferência, clique em Start Battle. Pronto, perceba que os robôs já estão lutando. Aqui embaixo, você tem algumas opções. Como Pause Debug, Next Turn, Stop e Restart. Você pode pausar, por exemplo, a batalha. Como também pode ir para o próximo turno, parar esta batalha ou reiniciá-la do início. Vamos despausar a batalha. Aqui embaixo, você pode perceber esta régua de números. Ela serve para alterar a velocidade da batalha. Você pode tanto diminuir, como aumentar a velocidade. Como aumentamos a velocidade, a batalha terminou de uma forma mais rápida do que normalmente deveria terminar. Ao termino de uma batalha, o Robocode mostra uma tabela com os dados das batalhas. Nesta tabela é informado, inclusive, o vencedor e a posição do ranking. Após isto, clique em OK. Vamos agora criar o nosso robô. Para fazer isto, clique no menu Robot e depois em Editor. Ele irá abrir esta janela para nós. Nesta janela, você clica em File, depois em New, depois em Robot. Aparecerá esta janela. Nesta janela, ele pede para você informar o nome do seu robô. Neste caso, iremos informar o nome do nosso robô de Robocode. Posteriormente, nesta janela, ele pede para ele informar o nome do pacote em que a classe será criada. Defina o nome do pacote como VideoAula. Pronto. Após isto, ele já criou o código do seu robô com os valores padrões de uma classe robô. Vamos apagar as linhas comentadas. Vou maximizar a tela para que o código fique mais visível. Esta é a classe do nosso robô. Perceba que ela é declarada com o nome do nosso robô. Ou seja, o nome que aparecerá na tela. E ela também herda, ou seja, Extends, da classe Robot. Esta classe possui todos os métodos que utilizaremos aqui. Vamos entender agora o que este robô gerado pelo Robocode está fazendo. Perceba que logo abaixo da declaração da nossa classe, eu tenho o método run, public void run. E dentro dele, eu tenho um while com alguns métodos. Vamos entender para que serve isto. O método run, ele é chamado toda vez que uma partida é iniciada. Este método deve estar sempre em execução com um loop até o final do jogo. É dentro deste método que iremos fazer a maioria das ações do nosso robô. Ações estas principalmente de movimentação. Vamos ver o que este código está fazendo. Logo de início, quando ele entra no bloco do while, ele faz o seguinte. Chama o método arid, passando como parâmetro 100. O que isso quer dizer? O método arid faz o robô andar para frente. E o valor 100 é a quantidade de pixels que este robô deverá andar para frente. Perceba que o método abaixo é o turn-gun-right. O que este método faz? Ele faz a arma do nosso robô girar 360 graus. Logo abaixo, temos o método back, que funciona da mesma forma que o arid. Porém, ele direciona o robô para trás. Embaixo, temos novamente o método turn-gun-right, passando 360. Ou seja, este método irá girar a arma do nosso robô 360 graus. Vou mostrar uma imagem agora da estrutura do robô do Robocode. Para que vocês possam entender melhor o que eu estou dizendo. Veja a estrutura de um robô do Robocode. Aqui temos a arma, que será responsável por disparar os tiros. Aqui temos o radar, que será responsável por verificar a existência de robôs no nosso cenário. E aqui temos o corpo do nosso robô, que será responsável pela movimentação. Desta forma, quando chamamos o método turn-gun-right, ele irá girar a arma do nosso robô 360 graus. Como o radar está acoplado em cima da arma do nosso robô, ele também irá girar juntamente com a arma. Na documentação do Robocode, você pode verificar métodos que fazem o radar girar de maneira independente da arma. Posteriormente, irei demonstrar para vocês como verificar a documentação do Robocode. Agora voltarei ao código do nosso robô. Como dito, aqui nós temos o método public run, que será responsável por executar as ações do nosso robô. Na nossa próxima videoaula, iremos aprender sobre os outros métodos da nossa classe Robocode. Até logo! Tchau, tchau! Tchau!